Olá gente, você é o meu canal, eu quero citar um versículo da Paz de Deus que está aqui em Eclesiastes 7, 13, 14 O 13, ele fala Atenta para teu Deus, o que ele fez torço, ninguém pode endereitar Tá bom? E no 14, ele diz Goze bem da prosperidade e considera diversidade Porque Deus fez um oposto ao outro para que nada saiba o que vai acontecer no dia seguinte Então eu quero dizer para você nessa manhã que eu, nem eu, nem você, sabe o que vai acontecer no dia seguinte Só o senhor sabe Então na prosperidade, você goze bem, aproveite bem Quando vem a escassez, a diversidade, que é o desemprego, a enfermidade Tá bem? E aí você começa o quê? Seu autoestima começa a descer, você começa a ficar triste Mas não fica triste não E o senhor, ele fala O que ele fez torço, ninguém direita E manda você gozar da prosperidade E considerar o quê? A diversidade A diversidade é muita coisa que tem Essa palavra diversidade é complicado Tá bom? Marte, esse amanhã Neste dia Deus abençoe o teu lar A tua vida Tá certo? Eu não sei o que você está passando aí Mas o senhor sabe Que ele é o iniciente É o inipresente E o inipotente Ele sabe o oculto e o profundo Da minha vida e da sua Tá? Um abraço a todos E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau